O portão da casa foi derrubado pelos torcedores do Goiás, que estavam armados com pedras e pedaços de madeira. Esse jovem, que não quis se identificar, conta que ele e os amigos foram encurralados. Nós saímos 20 minutos antes, a polícia escutou a nós ter a casa que nós estávamos, de lá a polícia foi embora, nós estávamos uns 30 caras. Daí ali, apareceu uns 50 caras, começou a derrubar o portão lá, teve um disparo de arma de fogo. A briga aconteceu pouco tempo depois do jogo entre Goiás e Cruzeiro, pela Copa do Brasil Sub-20, que aconteceu no estádio da Serrinha. A polícia militar fez a escolta das duas torcidas antes e depois do jogo. Mas os torcedores da Força... Pelo nosso celular funcional, rapidamente nós deslocamos para o local e conseguimos fazer a detenção, que inclusive estavam com os bens de uma das vítimas. Notebook, telefone celular e várias camisetas do Cruzeiro. Os torcedores tentaram fugir, mas quatro deles foram levados para a central de flagrantes. Um torcedor foi preso e vai responder por furto. Os outros são menores de idade e foram liberados. Um deles de apenas 13 anos de idade. Todos vão responder por dano ao patrimônio. O trabalho da polícia militar é reforçado em jogos entre torcidas rivais. Nós fazemos todo um acompanhamento prévio por redes sociais, em contato com os próprios integrantes, para evitar que esse tipo de crime ocorra. E quando ocorre, aconteceu o que aconteceu hoje, que é uma ação rápida e a prisão desenvolvidas. E quando ocorre, aconteceu o que aconteceu hoje.